oi meus anjos oi ei zé quem te viu quem te vê ei zé é poderoso em poderoso em meu garoto quem te viu quem te vê pleno carnaval todo mundo na piscina olha lá olha lá vamos lá filmar o laguinho tem ali do lado o laguinho não quero filmar vocês meus anjos e aí eu tô procurando não 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 é oi 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 oi